Na primeira pergunta, a pessoa diz que uma sacerdotisa disse que o pai Márcio, que é esse que vos fala, disse que o sacerdote, para cumprir com suas obrigações semanais, não precisa fazer preceito. Será que foi isso que eu disse mesmo? Na segunda questão, essa é muito legal, a pessoa diz se na mediunidade, se no sonambulismo, se isso seria mediunidade e se espíritos ruins poderiam assumir o controle de uma pessoa durante o sonambulismo. Esse é o PTD 796, que já começou. Salve galera, um salve com muita alegria. Não dá para começar esse PTD sem agradecer todas as pessoas que participaram da nossa live quarta-feira. Olha pessoal, é assim, é tão gostoso interagir com vocês. Vocês fazem cada pergunta, que às vezes me surpreende, às vezes eu acho que é legal, é o momento. Tem pergunta que não tem nada a ver, mas é importante interagir. É importante vocês entenderem a nossa proposta, primeiro de estar sempre próximos de vocês. E a live é mais uma forma de a gente estar sempre junto de vocês, né? E para responder perguntas na hora. E para você entender também, né, Sonor, um pouco mais de como que é o nosso curso de autoconhecimento e firmeza da Umbanda. O curso que as pessoas começam por esse curso e querem fazer todos os outros, né, Sombral? Todos os outros e aguardem que tem curso novo também por aí, né, Marcio? Tem curso novo que, assim, vai ter um foco, né? Ele não tem nada a ver com os cursos que a gente já fez, mas ele tem um público especial, mas ele está no forno, né, Sombral? Está no forno. Ele está no forno, ainda não termina de ser editado. Mas, assim, pessoal, temos novidades para 2023 apenas. Mas o curso de autoconhecimento são 13 aulas, 3 meses, rapidinho, baratinho. Faz uma diferença incrível, principalmente na sua qualidade de vida. Você duvida? Começa o curso para você ver. As primeiras aulas já é para saber se você se conhece mesmo. E isso é fundamental. E tem muita coisa legal. Sombra aí você, agora que você prometeu as bolsas, né? Então, né, Marcio? Fala aí as bolsas. Então, são 3 bolsas, Marcio. E quem se matricular agora e pagar a matrícula estará concorrendo a 3 bolsas de estudo, uma de 40, uma de 50 e uma de 100%. Essa é full. Full. Essa é free. Full. Total free. Olha, galera, eu vou falar para você. A gente, essa coisa da bolsa, a gente está fazendo questão sempre de todas as lives fornecer bolsas para vocês. E peço a espiritualidade, que a gente faz isso com muita limpeza e transparência, que a espiritualidade encaminha essas bolsas para quem mais merece e precisa. É a nossa forma de ajudar, sabendo que a vida não está fácil para ninguém, né? E, galera, eu conto com você. Até quando tem que fazer a matrícula para concorrer, Sombra? Nós anunciaremos as bolsas na grande live do dia 30 de novembro. Não, senhor, não foi o que eu perguntei. Até que dia e hora as pessoas têm que se inscrever para participar? Até o dia 30 ao meio-dia. Ai, gente, isso aqui é casa de maluco. Ô, Sombra, vamos responder a pergunta que ainda ganha mais. Nós já enrolamos demais. Pergunta número 1. No terreiro, quando o dirigente ou o responsável tira um determinado dia para fazer todas as firmezas dos orixás, ou se ele prefere firmar um orixá por dia, é necessário estar de preceito, pai Márcio? Indagada a respeito, segundo a dirigente do meu terreiro, ela diz que o pai Márcio falou que não é necessário. O senhor confirma isso? Como sei que essa resposta chegará ao conhecimento de milhares de pessoas, acredito que irá tirar dúvida de muita gente. Olha, eu de verdade, se eu falei, eu não me lembro, né? Quem sabe eu não tenha falado dessa forma, mas eu acho que eu sei o que eu falei. E eu quero esclarecer. Foi uma pergunta bem propícia. O que eu falei é que o sacerdote, ele tem que estar de preceito constantemente, muito mais que os filhos da casa e os médios da casa, por exemplo. A gente está em constantes trabalhos espirituais, às vezes para ajudar uma pessoa, às vezes vários trabalhos, na casa durante a semana, e lembrando que os filhos nem sempre participam de todos os trabalhos, só que o dirigente tem que estar em todos. E eu posso ter dito que, olha pessoal, é desejado que se tenha o preceito, mas se você não tiver o preceito totalmente perfeito, não é isso que vai impedir de você fazer as suas obrigações, as suas feimesas no terreiro. Eu falo isso para você, eu lembro que o meu finado pai de santo, ele fazia obrigação terça, sexta e sábado. E ele falava assim, é, a vida é assim, segunda eu não posso porque terça eu tenho que estar no terreiro. Quarta é o dia da forga, né? Quinta eu não posso porque sexta-feira eu tenho que estar no terreiro, daí sexta depois que acaba eu não posso porque sábado eu tenho que estar no terreiro. Domingo é um descanso, segunda já tem que começar tudo de novo. Então, eu faço questão de contar essa historinha, que é verdade, por sinal, para mostrar como é difícil para o pai de santo manter o preceito. Mas é claro que o pai de santo, eu também cobro todos os dirigentes que tenham uma vida mais regradar. Então é o seguinte, o pai de santo não vai chegar lá um dia e vai encher o pote e beber até cair. Você não vai fazer orgia de sexo. Você não vai, um dia antes de você fazer uma obrigação dessa, você não vai numa churrascaria rodízio. Então, eu acho que tudo que é concomedimento, eu acho que não tem muito problema. Lembrando que o preceito é, sim, importante, mas o maior mal não é aquele que entra pela boca do homem ou o ato que ele pratica, mas quem sabe é o que ele pensa, o que ele sente e o que ele fala. Certo, Sombra? Respondida a nossa pergunta? Nossa, respondeu com tudo mais. Você gostou, Sueli? Gostou, né? Gostou? Gostou. Gostou, não põe o doido. A pergunta foi pra você. Começa com graça. Sombra, tem se seu beijinho, Sombra? Tem, sim. Não mande, por favor. Mande um salve pra nossa querida Amira Mahmoud, da cidade de Rurgada, no estado do Mar Vermelho, no Egito. Uau! A Amira completou mais um ano de vida no último dia 13 de novembro. Mande um salve também para o Lúcio do Santos Lima, que mora em Ribeirão Pires, mas frequenta a Casa de Caridade do Caboclo Pedra Roxa e Pai João da Caridade, de Itapevi, São Paulo. O Lúcio comemorou mais um aniversário no último dia 15. Eita, isso aqui é o Mande Boa, gente. De Egito a Ribeirão Pires. É assim a nossa vida. Mas, primeiramente, para toda a família Mande Boa, nesse momento eu quero mandar um grande abraço do Mande Boa. Axé do Mande Boa. Que o xalá abençoe a toda a nossa família. E agora, a Amira e ao Lúcio, que completaram anos, eu peço nesse momento que todo mal que eventualmente estejam seus corpos, espíritos, mentes e coração, sejam retirados, destruídos, desmanchados, desfeitos e trancados no ano que se encerrou. Que a partir de agora, nesse novo ciclo pessoal, que todas as bênçãos de saúde e proteção, paz, luz e prosperidade sejam derramadas sobre vocês, meus filhos. E que os caminhos se abram com toda a força para que vocês alcancem a sua felicidade. Parabéns a vocês. Parabéns a todos vocês. É isso aí, galera. E parabéns a você também, que já está inscrito no Mande Boa. E já que você já está inscrito, que dá aquela força para nós, não esquece o like, é fundamental para a gente. Sombra, pergunta número 2. Há pessoas que são sonâmbulas, falam, andam e até comem dormindo. Será que em alguns casos podem ser sonâmbulos por manipulação energética de espíritos ou quiumbas? E não por sonambulismo, Pai Márcio? Olha, pode. Agora, isso não é comum, mas vamos lá, vamos tentar explicar isso, que é realmente um assunto mais complexo e delicado. A mediunidade, conhecida como sonambúlica, ela já é conhecida há bastante tempo. É as pessoas que entram em estado de sonambulismo e quando aflora a ação, quando a pessoa fala, não é uma pessoa, é um espírito se comunicando. Isso é comum. Ok? Então, existe mediunidade no sonambulismo, existe mediunidade sonambúlica. Ponto. Mediunidade não é a capacidade só de se comunicar com guias elevados, é a capacidade de se comunicar com um plano espiritual, seja bom ou seja ruim. Se a pessoa for uma pessoa de bem, que tem pensamentos bons, que tem atos bons, fala palavras boas, resumindo, tem uma vibração boa, ela acaba favorecendo a presença e a aproximação de espíritos bons. Então, numa eventual mediunidade sonambúlica que vem a acontecer, ela pode manifestar um espírito positivo. Mas o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa é uma pessoa de vibração baixa, ruim, densa, mesmo quando ela estiver dormindo, se ela entrar no seu estado de sonambulismo, haverá de manifestar espíritos negativos. Então, o que é a mesma coisa, eu sou médium. Enquanto eu mantenho minha vibração bacana, eu cuido de mim, cuido dos meus orixás e guias, e mantenho o meu emocional forte, eu vou trazer espíritos positivos, vou deixar meus guias cada vez mais próximos. Se eu começar a pirar na batatinha, só fazer coisa errada e fazer tudo que eu não devo, é claro que os meus guias vão acabar se afastando, porque a vibração muda, e eu vou acabar atraindo espíritos negativos. O conceito é o mesmo em todas as situações. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Você fala dormindo, Márcio? Não que eu lembre. Mas ronca. Eu já ronquei mais. É, eu já sou testemunha disso. Eu já ronquei mais, hoje eu ronco menos, Sombra. É pra dar um tapa, aliás, Sombra. É, dá, sabe, lavar a roupa suja. Nunca mais ninguém perguntou sobre palestra? Perguntaram, Márcio. É engraçado, né? Falei, nossa senhora, parece que antigamente era chamado pra tanta palestra, agora ninguém mais chama. Coisas do mande boa, galera. E agora você tá esperando o quê? O carma você vai fazer amanhã, nove horas da manhã, cidadão. Danado. Ai, Pai Márcio, eu vou numa cartomante porque eu quero saber o meu futuro no ano que vem. Carma, filho, devagar, quando o santo se cair, ele é de barro. Primeiro aqui no Bande Boa, Orixá Regente 2023. Quem será o Orixá que vai reger o ano que vem? E esse ano de 2022? Será que tudo que foi falado é verdade? Hum, tá tudo no vídeo de amanhã, às nove horas da manhã. E eu, que já sei quem é o Orixá Regente, do ano que vem, espero você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri